e bom dia tem mais um ótimo domingo para todos e todas eu vou eu tenho eu já postei todos os conteúdos e daí eu vou postar mais uns 10 ou 20 conteúdos que eu fiz tran é artes no metrô tá então depois desse que eu começar essa semana talvez eu vá ter fazer outros conteúdos eu vou começar a fazer os conteúdos aqui em na minha região por enquanto eu estou nessa região aqui na minha região terra natal onde todo mundo se conhece a gente aqui tudo é família pais avôs tios é uma grande família as inúmeras terceira geração graças a deus aqui na paraíba são josé princesa abel para essa ciclofrença de região que nossa querida paraíba minha terra natal então eu vou criar tô pensando em outros conteúdos aí porque nós não podemos parar tá então eu peço desde já obrigado feliz ano novo 2024 cheio de realizações e para ser para se tornar realizações nós precisamos agir de criação evoluir tá então se você fizer algo hoje amanhã faça melhor se você constrói uma cerca hoje amanhã faça outra tá se você compra um boi compra uma cabra amanhã compre outra porque nós não podemos parar então eu ofereço com a graça de deus ea nossa crença em jesus cristo paz e amor e saúde e o resto corremos atrás então é isso temos um ótimo domingo